Bom pessoal, iniciando mais um vídeo tutorial, continuando a sequência de 8.4.0 da D-Link. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como configurar o controle de banda nesse roteador. Considerando que já está em uso e já está configurado o aparelho, eu estou conectado nele via cabo, lembrando que o procedimento também pode ser feito via Wi-Fi. Eu não recomendo nesse caso, porque vai ficar desconectando, dá para fazer, sem nenhum problema, mas vai ficar desconectando a cada aplicação. Você tem que ir lá e conectar de novo, via cabo não tem isso. Mas se não der para fazer via cabo, você pode fazer via Wi-Fi, que dá certo também, você vai ter mais um pouquinho de paciência. Então vamos lá, já estou conectado no roteador via cabo, vou acessá-lo pelo IP de acesso padrão da D-Link, que é 192.168.0.1. Vai vir para a interface, lembrando que o usuário, a senha de administração já foi previamente configurada na primeira configuração do roteador, já pede para alterar a senha de administrador, certo? Então vamos lá. A gente está na interface de configurações, vem com essas opções aqui. Então pessoal, basicamente eu tenho três formas de estar fazendo controle de banda aqui nesse roteador. Pelo menos as formas que eu encontrei, né? Aqui a primeira é em Wi-Fi, ajustes básicos. Aqui em ajustes básicos, você pode definir, né? Eu vou pular isso aqui, vou botar bem aqui em limite de velocidade. Já eu expliquei essa outra parte aqui. Aqui em Wi-Fi, você vem em limite de velocidade. Aqui em limite de velocidade, você tem que adicionar as regras. Então você vem aqui em adicionar. Esse limite de velocidade, você faz por MEC, ou seja, individual. É por dispositivo, isso aqui. Tá bom? Então eu vou aqui na lista de dispositivos. Eu tenho aqui a lista. Tenho aqui o Note 8, que é um celular. E tenho esse outro aqui, que deve ser o meu outro celular, que está conectado aqui. Está conectado o Note 8 dele. Vou pegar aqui o Note 8. Aqui eu posso botar não limitado, que ele não vai limitar. Transferência de dados deve ser upload. Recebendo dados deve ser download. A nomenclatura está diferente, mas deve ser esse o entendimento. Tá bom? Upload, download. Aqui você pode colocar em megabits a velocidade que você quer limitar. Por exemplo, se eu tenho 100 megabits nesse roteador, eu vou limitar aqui para esse celular, 20 megabits. Aí eu boto 20. Aí de download, 20 megabits. Aí eu boto 20. Aperta em salvar. Pronto, a regra já foi aplicada. Reparem que a taxa de upload, deixa eu ter a certeza bem aqui, eu vou botar a taxa de upload 20 e download 30. É isso mesmo. Taxa de upload em megabits 20 megabits e taxa de download em megabits 30 megabits. Tá bom? Então aqui upload e aqui download. Tá bom? Já está aplicado. E esse exploditivo, que é o... Deixa eu ver aqui. Não dá para ver agora, mas é o Note 8. Já está aplicado com 20 megabits de download. Olha lá, 20 megabits de upload e 30 megabits de download. Já está limitado para ele essa velocidade. Não vai passar disso. Tá bom? Eu posso selecionar mais regras aqui individuais. Eu pego aqui o outro aparelho. O Note 8 já foi. Pego esse outro aqui. Boto aqui 20 megabits de upload e 20 megabits de download. Aperta em salvar. Pronto. Já tem dois dispositivos na regra. O Note 8 e o outro aparelho. Um com 30 megabits de download e outro com 20 megabits. Então, já está limitado para eles individualmente essas bandas. Então, esse é o controle de banda feito individualmente nesse aparelho. Eu vou excluir isso aqui. Não vou aplicar isso aqui ainda. É... Excluir. Pronto. Ali já está aplicado. Excluir. Já desfez a regra. Aqui está todo mundo com velocidade liberada. A outra forma que está fazendo o controle de banda é aqui em ajustes básicos. Esse controle de banda é feito pela interface wireless. Ou seja, tem bem aqui 2.4 e tem aqui a rede Wi-Fi. E tem bem que ativar limite de velocidade. Como é que é feito esse limite de velocidade aqui? É o seguinte. É em megabits. Se eu tenho 100 megabits. Eu vou limitar aqui para minha rede 2.4 50 megabits. Pronto. Vai ficar limitado em 50 megabits toda a rede 2.4. E os dispositivos vão dividir entre si essa velocidade. Certo? Se tiver 2, 3, 4, 5 aparelhos. Vão dividir entre si 50 megabits. Se tiver só um aparelho. Vai usar os 50 megabits sozinho. Se tiver vários aparelhos. Vão dividir entre si essa velocidade. Eu posso limitar a velocidade que eu quiser em megabits. Boto aqui 20 megabits. Na interface 2.4. Posso limitar. Aperto aqui em aplicar. Já foi. Apliquei 20 megabits na interface 2.4. Desconecto o aparelho. Na aula da aplicação. Você vai e conecta de novo. Tá bom? Já apliquei aqui 20 megabits. Posso vir aqui no 5 gigabits. Aplico aqui. Ativo o limite de velocidade. Aplico 50 megabits. Boto 50 megabits no 5 gigabits. Aplico. Então esse controle aqui de banda é feito pela interface. Ou seja, no 5G eu limite 50 megabits para todo mundo. Não é que vai ser 50 megabits para cada um. Vai ser 50 megabits dividido para todos os conectados. E é isso. Eu vou desativar isso aqui. Não vou deixar aplicado. Mas é assim que é feito esse controle de banda aqui na interface. Também interessante. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de controle de banda. E tem outro método de controle de banda que é o seguinte. E é a primeira vez que eu vejo também. Você vem aqui em avançado. E tem aqui ó. Controle de banda. Aqui em controle de banda você vai fazer a limitação por porta Ethernet. Que interessante né. É a primeira vez que eu vejo num aparelho roteador doméstico esse tipo de configuração. Então aqui eu posso tanto limitar a banda da One. Contra a banda das portas LAN. Exemplo. Eu estou com o cabo de rede conectado no roteador. Estou conectado na LAN 3. Essa é a porta que eu estou conectado nele. Que eu vou fazer um teste bem aqui de velocidade. Só para ver quanto é que vai dar. 80 MB, 90 MB. Está nessa faixa né. Pronto. Está nessa faixa aqui de velocidade. Então na LAN 3. Eu vou pegar bem aqui a LAN 3. Eu vou ativar o controle de banda nela. Agora aqui. Tem um detalhe interessante. Eu tenho que abrir a calculadora. Porque não é feito em megabits. Por segundo. Como nas outras configurações de controle de banda. Aqui é feito em kilobits por segundo. Então. Já tem que ser feito um cálculo diferente aqui. Não é tão simples. Apesar de os valores serem arredondados. Para o valor mais próximo. Suportado pelo rádio. Tem que ser feito esse cálculo aqui também. Então vamos fazer a simulação aqui. Ele está botando o limite máximo aqui. No caso é 1 GB. 1000 MB. 1 GB. Não. Aqui ele está botando 1 MB. Enfim. Eu vou calcular bem aqui. Considerando que 1 MB é 1024 KB. Eu vou multiplicar pela velocidade que eu quero limitar. Eu quero limitar aqui na porta 50 MB. Então eu vou botar 1024 vezes 50. Pá. Vai ser 51.200. 51.200. Ó. 1 MB é 1024 KB. Então eu vou limitar 50 MB na porta. Vai dar 1024 vezes 50. Pronto. Essa aqui vai ser a velocidade de 50 MB para eu limitar aqui na porta Ethernet do roteador. Tá bom? Eu vou salvar bem aqui. Apliquei. E vou vir no teste de velocidade aqui. Vou ver aqui o teste agora. Vamos ver que não vai passar de 50 MB. Ó. Reparem aqui. Estou limitando na porta Ethernet. 50 MB. Pronto. Não vai passar disso. É pessoal. Então é isso. Esse controle de banda é feito dessa forma. Eu consigo aplicar em todas as portas esse controle de banda. Eu posso aplicar até na One também essa limitação. Pego aqui, aplico e salvo essa limitação do controle de banda. Vou desativar aqui. Então pessoal. Essas três formas foi que eu encontrei. De estar fazendo controle de banda no roteador. Através do Mac individual do dispositivo no Wi-Fi. Aqui em limitar a velocidade. Através da interface 2.4 e 5G. E através das portas Ethernet. Está fazendo controle de banda também. Então. É bem simples. Não é tão simples. Mas é fácil de fazer. Tá bom pessoal. Então é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida. Deixe nos comentários. Se quiser dar uma força para o canal. Com ajuda financeira. O Pix está na descrição. Para dar um gás a mais. Então é isso. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.